Oi pessoal, sou a Natália da Catamaran Turismo e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de um roteiro super personalizado que a gente teve o carinho de fazer pra vocês. É o Egito Sensacional, vai acontecer no período de 9 a 19 de março. Eu falo que ele foi feito com carinho porque a gente se atentou muito às cidades, a abrangência das cidades, né, pra que você passageiro consiga fazer um roteiro mais completo possível em 10 dias. O que a gente incluiu nesse roteiro, tá, que é o, que eu posso dizer que é o top, né, é o cruzeiro no Rio Nilo. Então são 5 dias de cruzeiro onde a importância de fazer esse cruzeiro é de você chegar às cidades que muitas vezes por terra você não consegue chegar e ter uma boa, uma boa experiência nelas, né, com pensão completa. Então vocês só vão ter que acertar as bebidas, tá. Serão 4 dias no Cairo, outro ponto muito importante. Então vocês vão passar pelas pirâmides, as esfinges, o Museu do Papiro, né, vão ver como que faz de fato um papiro e terão dias livres, tá. Então vai ser um roteiro muito tranquilo, sem correria e conhecendo o maior número de cidades possíveis. Eu posso destacar alguns pontos do roteiro, né, que são as pirâmides de Gizé, o cruzeiro do Rio Nilo, como eu já falei pra vocês, e as esfinges, tá. Então tudo isso num roteirinho super compacto, tá. Então o nosso pacote ele já tem o aéreo, tá, a gente tá voando com a Turkish, o cruzeiro, as noites de hospedagem e fora outros, todos os passeios que estão disponíveis aqui no nosso roteiro. Você que ficou interessado por esse pacote, te convido a vir tomar um café com a gente, saber maiores detalhes do pacote, formas de pagamento. Vem conhecer esse destino. O Egito vai te surpreender. Pode ter certeza. Não perca essa oportunidade. Legenda Adriana Zanotto